A CIDADE NO BRASIL Quente, gulosa, baunilhada... Adjetivos não faltam para descrever o perfume sedutor da fava tonka, um dos ingredientes naturais e mais preciosos da perfumaria de luxo. Esta amêndoa inebriante é oriunda de um fruto de uma árvore tropical que só desabrocha na América do Sul, o cumarru. Hoje, graças aos programas levados a cabo pela preservação desta parte da floresta venezuelana, são também perfumes respeitadores do ambiente. Agora a tradição da cultura da fava tonka poderá ser mantida e com ela os preciosos aromas desta amêndoa. Legenda Adriana Zanotto